Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram, ontem teve aquela audiência pública na Câmara, falando aí sobre a regulamentação dos aplicativos. Muitos dos nossos colegas que foram lá e falaram muito bacana, falaram com peso e muita gente fica me perguntando o que é que vai acontecer depois dessa audiência pública? Pra que ela serviu? Qual foi o interesse? O que vai acontecer? Vai acontecer algo de bom pra nós motoristas? Depois de tudo isso, foram quase três horas de audiência, foi presidida pelo deputado Glauber e eu vou deixar aqui um trechinho do que ele está falando. Ele está fazendo um pedido, que eu acho que isso é a primeira coisa que deve acontecer, é que saia a medida de urgência dessa PL, pra que ela seja acompanhada pelas comissões. Então ouçam aí o trecho que ele está falando e depois a gente volta aqui a conversar. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Legislação Participativa e hoje a gente teve uma audiência lá que ficou lotada, repleta, de motoristas por aplicativo. Tem que tirar a urgência constitucional do projeto que foi encaminhado para o Congresso Nacional. Essa é a solicitação que a gente faz ao governo nesse momento. porque tem muitas questões que estão em jogo e o melhor caminho é que haja o projeto sendo debatido nas mais variadas comissões, ouvindo principalmente os trabalhadores por aplicativo. Os trabalhadores querem ter a sua remuneração por quilômetro, eles não querem por hora. Na proposta que foi encaminhada, a remuneração por hora não atende à expectativa do conjunto dos trabalhadores, do conjunto dos motoristas por aplicativo. Além disso, tem toda uma preocupação em relação a que esse modelo de autônomo com direitos, como foi encaminhado, acabe servindo de exemplo para um processo de precarização para o conjunto de outras categorias profissionais na relação capital-trabalho. Para que a Uber não tenha os seus interesses prevalecendo sobre os interesses de motorista... Como você vê, tem muita gente trabalhando em prol dos motoristas e aplicativos. A gente espera muito que, lógico, agora eu acho que não tem ninguém que não saiba o quão isso é ruim para o trabalhador. E também o quanto isso é ruim não só para nós, motoristas e aplicativos, mas como outros trabalhadores com essa tal de Uberização aí, com essa situação de autonomia sem ter autonomia. Vocês estão entendendo? Como que você pode ser um autônomo sem ter autonomia de como você vai cobrar pelo valor daquele trabalho que você está prestando? Então muita coisa tem que mudar. A primeira coisa é sair essa medida de urgência e agora está todo mundo sabendo disso. Não é possível que essa PL, que ela deve ser rasgada. Ela não deve ser aprovada em nada, nem com emendas. Ela tem que ser feita outra, porque a gente sabe que essa PL, ela foi simplesmente feita por quem quer que seja do jeito deles, que é a dona Uber. A dona 99 também está junto. Vai favorecer essas multibilionárias e inclusive outras empresas menores, como por exemplo as empresas regionais e aplicativos. Essas também vão ser prejudicadas. Imagina uma empresa que está começando agora já pagar 20% de todas as suas corridas ali só de impostos. Para a Uber isso não é nada, porque ela tem os mecanismos. Para a 99 isso não é nada, porque eles têm os mecanismos. E as empresas menores? Então gente, isso a gente tem que combater, que essas gigantes venham e sufoquem a gente. Temos que estar junto, alinhado e agora dia 26, vamos para a nossa manifestação. Dia 2 vai ter de novo? Vamos de novo. E aqui em Sorocaba, já fiquei sabendo, o prefeito nosso aqui de Sorocaba também já aprovou, já está apoiando e vai estar com nós também. Olha que legal. Isso tudo por uma excelente causa, que são os nossos ganhos justos. Apenas isso. Então gente, é hora da gente se manifestar e mostrar a nossa indignação a esse PL, que, confesso, tem que ser rasgado e jogado fora, porque foi feito pela Uber, não é possível. Foi feito pela 99, não é possível. Tanto que eles estão aplaudindo o presidente. Como o Denis falou aí na audiência ontem. Já vi de tudo que sou imaginado, mas nunca tinha visto uma empresa fazer selfie do lado do presidente da república e comemorar que ia pagar mais imposto, isso eu nunca tinha visto. A gente lembra. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um CEO de uma empresa se orgulhar de falar, abre aspas, que o desafio da empresa é arrancar o máximo possível, fazer o passageiro pagar o mais caro possível e fazer o trabalhador suportar ganhar o mínimo possível. E as pessoas aplaudiram. Então assim, o mundo mudou. E aí, Cacá, fala agora pra você. O mundo mudou, querida. Eu não tenho absolutamente nada contra você, nem contra os sindicatos. Na verdade, a palavra sindicato gera arrepio em todo mundo. Mas já era arrepio pra uma história sindical que você não viveu e que não é culpa sua. Mas os sindicatos, quando as pessoas dizem não nos representam, não quer dizer que o fato de ser uma instituição sindical não representa. É o fato que esses sindicatos não estão representando. Que legal, né? E tudo isso com essa PL vai ser ratificada pelo governo, que a gente vai ter mais custo e ainda vai continuar aí com esse valor aí muito abaixo, que não atende as nossas necessidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo. Tamo junto. Vamos lá, hein? Pra cima disso, porque não pode ser do jeito que tá. Valeu! Tchau, tchau.